O que é a construção de um artefato de caça? Os exploradores europeus e de seus descendentes que aqui chegaram e permaneceram. Este instrumento, popularmente conhecido como arapuca, também pode ser chamado de arataca ou urupuca. Esta arapuca será construída por um senhor, o meu pai, Eupídio Costa, que quando criança, na fazenda em que nasceu, no Triângulo Mineiro, fez uso deste instrumento por inúmeras e inúmeras vezes. Para construir arapuca, nós vamos precisar de 8 a 12 pedaços de bambu, com medidas que variam de 50 a 10 centímetros, porém, você pode fazer do tamanho que você quiser a sua arapuca aí na sua casa. Isso é só para demonstrar. Também vamos usar arame galvanizado número 18, facão e alicate. A arapuca tem forma piramidal, ou seja, tem forma de pirâmide. Utilizaremos o bambu rachado, onde as lascas do bambu são colocadas paralelamente em pares, com medidas iguais, começando dos maiores na base, até chegarmos nos pedaços menores, que ficarão localizados no ápice da pirâmide. Neste momento, ele está rachando ao meio os bambus da base, que ficarão na parte de baixo da pirâmide. Agora vamos amarrar o arame em cruz, ou seja, cruzado, no primeiro par de bambu da base. A amarração é feita nas extremidades das varas de bambu. Faça essa amarração nos dois pedaços da base da arapuca. Atenção agora, ele vai cruzar os arames. Faça essa amarração. Vamos lá. É isso aí pessoal, a base da nossa arapuca tem que ficar com esse formato. Agora vamos colocar as lascas de bambu paralelamente até o topo formando uma pirâmide. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí